Eu vou começar com a Camila Rodrigues aqui, atenção, um casal que estava numa moto, foi atropelado por um motorista que estaria em alta velocidade. Isso aconteceu em Aparecida de Goiânia. Olha as imagens, esse casal estava na moto, o veículo teria passado ali em alta velocidade, acabou batendo nesse casal aí. Olha para você ver essa informação. E um detalhe, esse motorista fugiu do local, ele fugiu do local aí do acidente, não prestou socorro para as vítimas. A mulher, infelizmente, não resistiu aos ferimentos, né? Infelizmente, aí a gente vê as imagens que mostram o momento em que o SAMU estava aí atendendo a essa ocorrência. O SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi lá fazer o atendimento. Camila, conta para a gente, né? Isso aí, inclusive, gerou uma revolta ainda maior para a família, que foi a fuga do motorista, né? Muito bom dia. Bom dia para você, Aloares, para todo mundo que está acompanhando a gente. A gente percebe a força desse impacto nessas imagens do circuito de segurança, né? Estava nessa motocicleta a Esther Valéria Pereira Dutra, né? Que estava como atrás na motocicleta, né? E conduzida pelo Marcos da Silva Miranda, o marido dele. A gente consegue perceber pelo arremesso, né? Dos dois aí, a velocidade que esse motorista estava aí conduzindo na contramão. Logo depois de provocar esse acidente, que foi no Parque Floresta, em Aparecida de Goiânia, ele desce do carro. As imagens até mostram, né? O momento em que ele desce do carro. Olha ali a situação que ele provocou, mas depois ele foge, ele entra para dentro de casa. Ele, inclusive, era vizinho do pai da vítima, vizinho do pai da Esther, que inclusive está aqui com a gente, o José Mar Luiz Pereira. Porque ele está pedindo justiça, Oloares, diante dessa situação. Porque esse homem, que é vizinho, conhecido de vocês há mais de 10 anos, né? Fugiu diante daquela situação e a Esther chegou a ser socorrida. Os dois foram socorridos, levados para o Hospital de Urgência de Aparecida de Goiânia. Mas a Esther acabou falecendo, não resistiu ali aos ferimentos. Um momento de muita tristeza para essa família. Bom dia para você, é isso. Vocês querem justiça, né? Bom dia. Bom dia, Oloares. Oloares, muito obrigado pela sua contribuição. Eu quero justiça, Oloares. Eu tive a missão de criar minha filha. Eu quero agradecer aqui o coronel Mauro Salles, da Escola Militar CPMG, que no discurso de formatura da minha filha lá, me deu a missão de conduzir minha filha e levar minha filha à universidade. Aqui, ó, eu levei minha filha até a Unifam. Ela estava terminando o curso de fisioterapia dela. Minha filha era uma excelente filha, nunca me deu trabalho. 22 anos, um ano e três meses de casada. Amada por todos. Minha filha chegava em casa e tomava bênção de mim. Isso não pode acontecer. Eu peço às autoridades, o senhor governador, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, que tomam providência. Esse meliante não pode ser enquadrado como um crime culposo. Isso aí é dólar eventual. Ele tem que pegar uma pena pesada, porque ele vai continuar matando. Eu conheci ele há muito tempo. Eu moro há 28 anos aí, aqui no Parque Floresta. Eu conheci ele há muito tempo. Eu, várias vezes, eu já vi ele embriagado, dirigindo aqui no Parque Floresta, aqui no Morado dos Pássaros. Ele costuma ficar sempre na distribuidora aqui, na distribuidora Total, na distribuidora do Hamilton, ao lado da Total, bebendo e dirigindo, e sai dirigindo impunemente. Agora, minha filha chegou e indo para a casa dela, para se arrumar no domingo de Páscoa, para vir aqui para a igreja, a Igreja Assembleia de Deus aqui do Papilom, para vir adorar a Deus aqui. Ela tinha acabado de sair da sua casa. Sim, há poucos metros da minha casa. E vindo aqui adorar a Deus, para a casa dela, para se arrumar e vir aqui adorar a Deus, ela foi vitimada dessa violência terrível. Quando o senhor saiu lá na porta, qual foi a situação? Porque o senhor escutou o barulho, né? O barulho, achei que fosse alguma outra coisa, mas de repente, veio uns meninos correndo e gritando, falam assim, todo mundo me conhece ali, naquela região ali. Falam assim, ó, a Estéia e o Marcos sofreram um acidente. Eu estava com o carro na frente de casa lá, saí disparada, na curva lá, cheguei lá, estava ela lá. Eu cheguei e ela estava pálida, com sinal de hemorragia interna, agonizando para respirar. Eu peguei no rosto dela e disse, Filha, calma, o papai está aqui, o papai está aqui, eu vou te ajudar. Ela abraçou a minha perna, Olores. Ela abraçou a minha perna. Eu falei, não dorme não. E eu com a mão ligando para o bombeiro, aqui o pessoal já tinha ligado. Eu agradeço todo mundo que ajudou a socorrer, porque um técnico já havia, tinha retirado o capacete dela e dado suporte na cabeça dela. E eu falava, filha, eu vou te ajudar. Quando ela não durma, não pode dormir, ela abraçava a minha perna. Ela ainda reconhecia, ela estava agonizando. Ela tinha muita dificuldade para respirar. E eu percebia que ela estava com hemorragia no pulmão, porque você pode ver pela imagem que ela é lançada. Eu fiz uma medição lá, eu não sou perito, mas eu fiz uma medição lá. Ela foi lançada a uns 20 metros. E ela cai sobre o asfalto. O meu gênero está em estado grave, mas sobreviveu. Quebrou os dois braços, quebrou a perna, quebrou bacia, várias fraturas, mas sobreviveu, porque ele cai sobre o capim. Ele cai sobre o capim. Agora a minha filha, ela cai sobre o asfalto. E aquilo ali rompeu o braço, rompeu o pulmão. E foi isso que, segundo os médicos, levou o óbito dela. Então, uma violência terrível. A moto foi arremessada, segundo eu mesmo, me di no local. Da freada da moto do meu gênero, até onde a moto parou, 35 metros. A perícia, às vezes, da polícia que foi feita, os autos da polícia provavelmente vão comprovar isso. Inclusive, né, Luares, vou interromper só um minutinho aqui, me perdoa. A polícia está investigando essa situação, né? Esse motorista já foi identificado. Inicialmente, ele vai responder por homicídio culposo, né? Quando não há intenção de matar e também por lesão corporal culposa também, né? A gente ainda não tem informações se ele já prestou depoimento. A gente sabe que o advogado dele já fez a representação, disse que ele vai falar, mas a gente ainda não tem informação se ele já foi à delegacia prestar os esclarecimentos. E dá a versão dele, né, senhor Luares? Isso que eu iria pontuar. Ele até agora não tem informação de prisão ou de depoimento dele, né? Exatamente. De prisão, não, né? Inclusive, a família tem acompanhado de perto essa situação, mas que há um indiciamento, né? Que há, pelo menos, de início, né? Esses dois crimes tipificados. De homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e lesão corporal culposa por conta do marido da vítima, né? E aí, a gente ainda não tem informação, estamos buscando saber se ele já prestou depoimento. O que a gente sabe é que o advogado dele já foi até a delegacia, né? Fez uma representação dizendo que ele se apresentaria de forma espontânea. A gente só não sabe se isso já aconteceu e se ele já foi lá da versão dele, Luares. Pode acontecer o que aconteceu em São Paulo, né? Que o motorista daquele carro de luxo, né? Porque como tem dinheiro, a justiça não decretou a prisão. A gente, num caso desse aí, não é acidente, gente. O camarada, ele estava em alta velocidade, provavelmente estaria embriagado, porque tinha o hábito, segundo a família da vítima, de dirigir embriagado na região. E olha aí, pelo que a gente percebe, ele invadiu ali, ó, a área, né? Onde estava, ele não foi na pista, do lado direito da pista. Ele foi do lado esquerdo da pista, onde estava, foi na faixa contrária ali, ó. Ele não passou do lado direito, né? Ele não passou ao lado da moto. Ele bateu de frente com a moto ali. E olha o que aconteceu. O que a gente espera, gente, que a gente não fique tratando como mais um acidente. É um crime. A Camila está atualizando a informação. Em qualquer momento, volto aqui a nos chamar para trazer informação aqui sobre essa tragédia que aconteceu em Aparecida de Goiânia. Obrigado, Camila. A Camila está atualizando aqui, ó.